Era, era, era Mas antes, antes de a gente continuar esse vídeo aqui Eu quero que vocês fiquem atentos no canal Porque eu estou produzindo um vídeo de especial de 100 mil inscritos É, de 200 mil também Porque eu não fiz especial, então eu tô fazendo especial É, vocês entenderam Mas olha só, eu vou estar soltando ele entre dia 1 ou até dia 7 Fiquem atentos aí Hoje não vai ter, foi mal Então entre dia 2, é, eu acho que é Eu conto com vocês aqui no canal E fiquem ligados, tá bom? Se você quer ver um especial, comenta Mostra o rosto do Stan aí embaixo Cá estamos em mais um vídeo E hoje o Stan vai jogar em um servidor de Dragon Block C Gente, se você quer virar um super seadim Fala o seguinte, vai na descrição Clica no Discord e joga aqui junto comigo Que eu vou estar fazendo até uma live mais pra frente Entendeu? Mas é que tá, cliquem aí e seguem Bom, agora vamos lá, gente Eu vou mostrar pra vocês como funciona o servidor E se vocês entrarem aqui, vocês podem comentar aí no Discord do pessoal Ou aqui quando você entrar Você comenta aí Vim pelo registanzinho Primeiramente, quando você entrar aqui, cara Você provavelmente vai ter que fazer o tutorial Então eu recomendo você ir na barra tutorial E você vai ter que fazer E você vai digitar a barra mestres Aqui você vai ter todos os tipos de mestres Que você pode ter, tá bom? Eu posso escolher o Frieza O Gohan O Goku Entre outros Até o Kurilin se você quiser Olha só, agora eu vou escolher o Gohan O Gohan vai ser meu mestre, tá? Já selecionei ele aqui, ó Mestre selecionado Gente, o mestre Ele simplesmente vai te ensinar Um monte de coisa, tá? Inclusive, eu vou colocar até uma roupa aqui Que me deram Porque essa roupa aqui me deixa muito ao fim, tá? Essa roupa aqui me deixa bolado E já, se vocês querem mais vídeos de Dragon Block Clica no gostei E vem aqui pro servidor, tá bom? Deixa o like, deixa o like Vamos lá, gente O Warp você vai utilizar pra tudo aqui Então vai anotando, tá? A primeira Warp que você vai utilizar Eu vou fazer a barra Warp Desafio A gente vai treinar aqui, ó Vamos fazer um desafio fácil, tá bom? Vamos pegar aqui um desafio bem tranquilo Olha, depois que você lembra o Warp Desafio, gente Você vai poder conversar com o NPC Pra você começar a evoluir Olha só, você pode escolher qualquer tipo Olha só, o nível 1, o nível 2, nível 3, nível 4 O nível 5, que é o Osaru Vamos ver com o seguinte Como a gente é iniciante A gente vai ter que pegar o nível 1 E vamos fazer o que? Vamos par O nossos Itatus Você apertando V Você vem aqui e consegue ocupar nossos Itatus O STX significa Strange A criança a força Olha só, tá vendo? A criança a força Vamos pôr nosso Tax Nosso Com Vamos opar aqui, ó Vou deixar nosso personagem um pouco mais forte Aê! Finalmente ele apareceu Tá, agora Vamos tentar enfrentar ele gente, olha aí, pronto Derrotei, vambora A gente já conseguiu derrotar o primeiro boss É assim que você vai eliminando E vai upando, entendeu Olha, quando você acaba eliminando, você ganha Uma recompensa, tá gente, olha só, você aperta aí Você consegue ver, ó, você ganha Não mostra o que você ganha, mas Realmente você vai ganhar TP e vai acabar evoluindo Olha, vamos ir agora Contra o Vegeta e o Zaru, vamos no 5 Vou clicar aqui, ó, 5x E vamos ver se o Zaru vai aparecer pra nós enfrentar ele Aê Perigo encontrado, vem cá o Zaru Oh rapaz, ele é forte Não rapaz, ele é forte Tá bem difícil Ele é bem forte, eu pensei que eu não ia conseguir enfrentar ele Eu pensei que eu não ia conseguir enfrentar ele Mas não vai não Você precisa evoluir, e com o tempo você vai evoluindo Vai ficando mais forte Mas não vai não, eu desisto o Zaru Tá bom, desisto, desisto Mas olha, a Warp Desafio serve pra isso Sai, corri E eu preciso evoluir ainda pra conseguir derrotar ele Agora outra barra Warp que a gente pode estar visitando é a Sala Temporal Vamos lá tentar fazer o desafio deles Ó, vamos ler aqui, ó Saga Xenoverse Assim que você finalizar cada parte da saga Converse com o Crona Para estar iniciando a parte da saga seguinte Caso não consiga interagir com o Crona Fale com o que está na escada do spawn Perfeito então, tá gente, olha Leia, leia que você vai conseguir prestar atenção e vai aprender a evoluir e ficar bem forte, tá bom? Vamos lá, vamos vir aqui e clicar É, vamos iniciar aqui, ó Olá patrulheiro do tempo Veja que você está pronto pra começar a sua jornada A primeira missão que temos para você é uma das mais importantes Iniciar a saga Saiyajin Essa saga é onde tudo começou quando o Guerreiro Zé enfrentam os poderes Saiyajins que vieram à Terra Você está preparado para rever o momento de garantir que a história siga como deveria? Mas é claro, inicie a saga Olá patrulheiro, vejo que você está pronto para começar a jornada Isso aqui já foi, né? Excelente, eu estava esperando alguém com suas habilidades e assumir essa missão Outra gente até está mencionando que coisas estão ficando complicadas na linha do tempo Sua primeira missão é investigar anomalias que estão surgindo na saga Saiyajin O inimigo do Guerreiro Zé enfrenta uma batalha intensa contra Saiyajins Raditz, Nab e Vegeta, que vieram à Terra Beleza Beleza Eu preciso então dar uma olhada para ver se eu encontro alguma coisa aqui Aqui, encontrei O primeiro inimigo que eu encontrei, gente É o Raditz, vamos enfrentar ele de novo Tá, ele é bem fraquinho, tá? A gente consegue dar uns tapinhas nele, tranquilo Beleza Toma combo, 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 combo Beleza E pronto, já fiz a primeira missão Agora a gente precisa fazer a luta com o Piccolo Basicamente é isso, tá, gente? E você O rapaz ali, ele é forte, você viu o tanto de status com o cara tinha Tinha muito status Mas olha só, basicamente é isso Eu fiz a primeira missão na sala temporal Você pode estar fazendo a próxima Que é lutar contra o Piccolo, tá? Não vou lutar com ele porque eu tenho mais coisa para mostrar para vocês, tá? A próxima coisa que eu vou mostrar, gente, é barra Warp Caixas Bom, eu não sei se vocês estão vendo aqui Mas eu tenho umas chaves épicas que eu consigo utilizar, tá? Olha só Tem como uma rara, épica e básica, tá bom? Aqui eu vou abrir e vai ser a épica Porque eu consegui aqui O dono me deu, tá? Mas não conta para ninguém, tá? Não conta para ninguém Ó, se vocês entrarem comigo Eu vou deixar 10 caixas aqui A próxima vez que eu entrar no seu vídeo Eu vou dar de presente para vocês Então comenta aí E fala que veio pelo stand, tá bom? Bom, vamos abrir aqui, olha Vou abrir tudo Chave rara Ai papai, eu peguei uma chave rara Beleza, vamos abrir mais, mais, mais Bom, eu acho que meu inventário está lotando Barra Mochila Vamos guardar aqui, ó Você precisa juntar dinheiro do jogo Eu tenho 5 milhões E você consegue comprar a Mochila também, tá? Beleza, vamos guardar aqui Guarda aqui Essa aqui Ela é forte, tá? Nossa senhora Eu consegui bastante coisa Consegui várias sementes de Zenzubi Vou comprar mais uma Mochila, tá bom? Comprar uma Mochila aqui Vocês podem comprar, ó Beleza E agora eu vou continuar abrindo Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Meu Deus Vamos guardar Peraí, peraí Ei Oh Você aqui Aí Tó 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 Tó, tô Presente Bom Perfeito, perfeito Xiu Você não viu nada De nada Beleza, gente Ninguém viu nada Ninguém viu nada Também quero estar Que isso Vai ficar sem Vai ficar sem Bom, vamos lá Vamos dar barra mochila Que eu vou vir aqui, olha Dar barra mochila E vamos guardar mais coisas aqui, olha Beleza Pega aqui Pega e guarda tudo Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda Vou deixar só assim Zumbins Beleza Vamos continuar abrindo aqui Continuar abrindo, 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 abrindo Abrindo, 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 abrindo Até o final E agora, gente Depois que nós abrirmos A gente pode pegar também A chave rara E começar a abrir Ganhar três aqui, ó Ganhamos Ganhei uma cápsula de regen Estamina G Aí aqui eu ganhei uma chave épica também E aqui eu ganhei mais cápsula de ki Vamos abrir uma chave épica Pronto Abriu tudo A gente conseguiu muita coisa Tu quer, né? Tu quer, né? Essa foto Tu quer, né? Tu quer, né? Essa foto Tu quer, né? Ai, é isso, gente Bom, vamos lá, gente Agora O que eu vou fazer? Simplesmente Eu Eu vou fazer o que? Vou mostrar As evoluções pra vocês, gente Olha só Se eu apertar G Eu consigo ter o poder elevado Olha só, gente O meu cabelo Inclusive fica bem bolado E aí, cara? E aí, cara? Valeu Valeu Tamo junto Bom Obrigado Obrigado Até amizade Eu gostei do Dark, hein? Salve pro Dark Bom, vamos lá, gente Agora Eu vou mostrar todas as evoluções Eu acabei de mostrar uma evolução pra vocês Que é A do poder Tá bom? Eu tô com a Forma bicha aqui, ó Essa forma aqui Aumenta meus status Não sei se você percebeu Mas, ó Meus status Tão em 20 mil Se eu desativar Apertar G, olha Meus status Vão ficar 2 mil só Agora Se eu vir aqui E colocar Poder máximo Evolução Super Sad Está Bem Olha só Nosso status 21 mil 18 mil A gente fica muito forte, cara Muito forte, tá? A gente tá com a forma de super humano Agora eu vou apertar G Beleza Peguei minhas 100 Jus aqui Agora Vamos mostrar a próxima evolução A gente vem aqui Aperta X Gente, vocês vão apertar X Clicar agora Nenhuma Vou deixar poder elevado Uh Poder elevado Gente, pra vocês conseguirem Essas evoluções Precisa ser humano Essas aqui são as formas Que são diferentes Dos próprios servidores Então O servidor Ele é o único Que tem essas formas, tá bom? É uma forma custom Que o servidor criou Aê Conseguimos evoluir A forma bolada Ela não fica tão forte, tá? É A forma mostra ali em cima Poder elevado Como vocês podem ver Ah, já até acabou, cara Apertar H Forma Beast Agora pra mostrar pra vocês, tá? Vamos lá Forma Beast Como assim? Forma Beast, gente Essa forma Beast Ela fica aparecendo ali Eu também Em cima E fica com 20k Ela é uma forma bem forte Mesmo Ela te dá bastante status A forma que o Goku Consegue batalhar contra o Jiren A forma do Ultra Instinto Meu parceiro Ela me dá 40 mil 45 mil 40 Ela é muito poderosa, gente É a forma mal bolada Que tem, tá? E olha só Tem um efeito Totalmente diferente Bom, vocês já viram todas as formas Agora vamos ir pra próxima Warp Que é Barra Warp e Fissura, gente Tá bom? Fissuras Bom Se eu clicar aqui Eu consigo treinar Com o pessoal, tá? Goku contra Hadiths Olha só Missão Fissura Durante uma reunião com Abuma Kuririn e Mestre Kame Goku reaparece após 5 anos sem ser visto Ele aparece com um menino Seu filho, 4 anos Gohan Infelizmente a reunião A reunião foi interrompida Por um homem estranho Que dizia ser irmão de Goku Seu nome era Hadiths Ele disse que era um Saiyajin O que era um guerreiro Conquistão planetas para vender Segundo ele Goku tinha uma missão Para dominar a Terra Ele ameaça Goku E por fim sequestra Gohan E foge com o garoto Porém algo está errado Nessa linha do tempo E sua missão A estrela descobriu O que aconteceu Bom Vamos lá Vamos lá Várias E também Se você dá barra vincular Você consegue vincular Com o Discord E no Discord Você pode ganhar também Itens, recompensas Várias e outras coisas Tá bom Bom gente Vamos fazer a primeira missão Só que antes Vamos pegar aqui o Ultra Instinto Vamos evoluir aqui Espera aí Vamos evoluir Espera aí Pronto Instinto superior Vamos conseguir enfrentar eles aqui Toma 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 Já coletei Já acabei com a missão Também Já fiz duas missões No mesmo tempo Nossa senhora Mais outra missão Vou colocar mais Vou colocar mais mil Só para você pegar É o Wizz O nome dele é Wizz Você consegue saber onde estão os mestres Olha Aqui tem o Frizz Eu só preciso encontrar um Gohan Onde será que está o Gohan Olha gente Aprendi o pessoal do Gohan A gente clica nele E a gente começa o treino fácil Com ele Olha só Qual que é o treino fácil Deixa eu ver aqui Vamos rastrear ele Olha eu aprendi uma coisa Se você clicar em rastrear Se você clicar em buscar Busca a ponta para onde está o seu objetivo Então vamos lá Vamos buscar o nosso querido amigo Gohan Apareceu aqui Quero enfrentar ele Toma Vem cá Vamos usar meu instinto superior aqui Instinto superior Vai Vem vulei Pronto Agora você vem Vem pro Pevok Você vem pro Pevok Vem pro Pevok E Beleza Completei a missão do Gohan Nice Foi até meio que fácil gente Olha Deixa eu vir aqui Dá uma olhada Vamos dar a barra Warp Gohan Mestre aqui de novo Vamos ver na próxima missão Calma aí Eu buguei Treino médio agora Vamos pro treino médio gente Aí nós clica aqui Vem aqui Gohan Rastrear E vamos seguir a bússola Olha só gente Encontrei o segundo Gohan Que a gente pode enfrentar Mas esse aqui é mais forte Olha Eu só estou conseguindo Tancar ele Porque eu tenho 100 jubis E também eu consigo Ter o tipo superior O tipo superior é bem forte Completei a segunda missão Do Gohan Vamos aproveitar Vamos usar essas cápsulas Eu consigo ter cápsula de coisa Capsula de sei lá o que Capsula de regeneração Essas cápsulas aqui Dá um buff pra gente Vamos dar Warp Gohan Mestre E vamos pro modo mais difícil gente Modo mais difícil que tem Eu acho que com isso Eu vou zerar todas as missões Cadê? 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 Olha só que eu encontrei Inclusive o meu estímulo superior Caiu 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 Ele é bem mais forte Tá Calma aí Vamos ativar o estímulo superior Pra enfrentar ele Aí Ativamos Tudo Beleza 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 Você consegue enfrentar ele Nossa Lembra É uma sorte Que eu pensava Ativa Calma aí Super-humano Ele elevado Beast Ultra-extinto Vamos ativar até o Kaiokei junto Vai Evolui 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 Nossa Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Hoje eu vou finalizando Tá Quase que eu fico mais um pouquinho Eu tô com vontade muito de jogar Tá O meu status tá bem forte Olha Tá bem forte mesmo Olha Cada vez que você for evoluindo aí com o seu mestre Você vai poder Ganhar XP com ele E você vai evoluindo o seu personagem Tá bom Sem contar que você pode fazer o modo história Também que eu não mostrei O modo do tutorial Também tem Barra loja Que você pode comprar cosméticos Tá vendo essa roupinha que eu tenho aqui Você pode estar comprando lá na loja O dinheiro que eu tenho ali São 5 milhões Então você pode estar comprando também Bom gente Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando não esquece de deixar o like E Não esquece também De clicar na descrição E dar uma olhada Clicar no servidor deles E começar a jogar comigo Vem cá Que eu vou começar a jogar com vocês Tá bom Mas ó Espero que vocês tenham gostado Então partindo Valeu Falou Oi